Como funciona a visão dos gatos? Será que eles enxergam de noite? Será que eles são tão poderosos assim? Vamos descobrir agora nesse vídeo. Fala Matilha, Luiz Zucro na área para te conversar um pouquinho mais sobre a fisiologia dos gatos, dos felinos, e descobrir como é que funciona a visão desses animais. Por que será que eles têm o olhinho daquela forma um pouco mais estreita e não tão parecida com a do ser humano, com a do cachorro, por exemplo? E o que isso significa para a visão deles? O que isso quer dizer? Se é positivo, se é negativo? Isso acaba sendo um assunto que intriga muitos tutores de gatos, porque eles têm total convicção que esses animaizinhos conseguem enxergar de noite, devido a sua alta capacidade de destruir a sua casa ou até mesmo derrubar coisas por aí e passear de forma noturna com muita facilidade. E realmente, pessoal, isso daí para os gatos é muito simples, mas enxergar realmente no escuro total ninguém consegue. Não é uma capacidade que os mamíferos desenvolveram. O que a gente consegue fazer é que um gato tem mais aptidão a conseguir receber mais fontes luminosas e, com isso, conseguir enxergar praticamente brilho absoluto, coisa que nós humanos e até mesmo os cães não têm tanta facilidade. E a gente tem que lembrar muito bem disso, da questão do passado desses animais. Nós, humanos, não tivemos tantas dificuldades em nos adaptar com a vida diurna. A gente preferia fazer as nossas atividades de forma diurna, enquanto o céu estava claro. Já os pequenos felinos, os grandes felinos, preferiam ter uma vida um pouco mais noturna. Era mais fácil de se sobreviver para eles dessa forma, de caçar, se reproduzir, se defender, proteger toda a sua família. Já nós, humanos, não. Sempre preferimos ficar um pouco mais de dia, enquanto o céu estava claro, para poder caçar, se reproduzir, encontrar fontes de alimento. Isso tudo fez com que a nossa visão ficasse muito mais desenvolvida para a parte diurna. Já dos gatos, para a parte noturna. Se além de conhecer mais sobre os gatos, você também tem interesse de conhecer mais produtos pet de qualidade, venha conhecer um pouco mais da minha loja. Loja.luizucro.com.br Os maiores produtos para o seu gato e para o seu pet como um todo. Falando um pouquinho mais sobre a fisiologia da visão, seja para gato, seja para humano, seja para cães. O que faz a gente ter mais facilidade em enxergar de dia ou de noite, está relacionado a duas estruturas que existem lá atrás do nosso olhinho, onde a gente consegue realmente captar a luz que a gente vê. São estruturas que parecem muito mais um bastão, chamadas de bastonete, ou as estruturas que parecem mais um cone, chamadas de cone. Nada fora do normal. E tanto os cones quanto os bastonetes são responsáveis por pegar os fótons, ou seja, a luz que entra no nosso olho, e transformar aquilo ou em cor ou em intensidade e luminosidade. Cada um tem a sua função. Os bastonetes são responsáveis por identificar a intensidade da luz, já os cones são responsáveis por identificar as diferentes cores que entram pelo nosso olho. E uma peculiaridade muito interessante sobre os humanos e cães e outras espécies também que não conseguem enxergar também de forma noturna, é que o nosso olho não tem tantos cones para conseguir captar os fótons que entram pelo nosso olho e transformar aquilo em cor. Assim como os gatos. Os gatos já têm muito mais cones, as estruturas em formato de cone, que facilitam muito mais isso. Sem dizer também que eles apresentam muito mais bastonetes também, que vão fazer com que baixíssima intensidade de luz que entre já se transforme em algo muito mais poderoso. quase igual uma câmera funciona, quase igual o seu celular quando vai filmar funciona também. Se a luz está baixa, você começa a perceber que as cores vão indo embora, que a qualidade da visão vai ficando cada vez pior. É a mesma ideia do olhar de um cachorro, de um humano ou de um gato. O gato mesmo com a baixa entrada de fótons vai conseguir transformar aquilo lá em cor e até mesmo em intensidade luminosa. E se a gente for colocar aqui num gráfico até, nós humanos vamos ter média de 80% das nossas células que captam os fótons em formato de bastonete e já há um cone 20%. Ou seja, a gente consegue ver luz e intensidade de uma forma até que equilibrada se tiver uma entrada boa de luminosidade. Já os gatos apresentam 94% das suas células que captam os fótons em formato de bastonete e 4% apenas de forma de cone. Ou seja, eles conseguem enxergar mesmo com baixa intensidade de luz, como eu já falei, só que cores, para eles, não é o forte. Eles não conseguem ver uma variedade tão grande de cores assim como a espécie humana. Os cães já têm uma série de células em formato de cone bem menor do que o humano, ou seja, eles conseguem encontrar palhetas de cores muito mais reduzidas e o gato mais reduzido ainda. E um superpoder que os gatos desenvolveram nessa jornada aí de evolução foi transformar ainda os seus olhos como quase faróis. Olha que engraçado isso. Eles apresentam uma camada dentro do seu olho, chamada de tapete lúcido, que faz com que a luz que entre lá, ou seja, os fótons que entraram no olho do nosso gato, reflita para fora ainda funcionando quase igual um farol. Ou seja, quase com uma visão de raio laser, que ele consegue iluminar ainda o que ele está enxergando, fazendo aquela entrada e saída de luz contínua, ampliando ainda mais o seu poder de visão, mesmo quase sem luz. E como eu disse anteriormente, tudo isso aí está altamente correlacionado com a sua evolução no planeta Terra. Os gatos preferiram caçar muito mais de noite, viver como um todo muito mais de noite, onde existia muito menos predadores e eles conseguiam encontrar suas presas com muito mais facilidade. Isso facilitou e muito a sua sobrevivência, o seu desenvolvimento até aqui. Porém, fez com que o seu mundo ficasse cada dia menos colorido. E obviamente que você já viu uma diferença gritante entre o olho de um cachorro e de um gato. Por sinal, esse gatinho aqui está totalmente errado. A pupila dela está bem parecida com a nossa, se você for parar para ver, bem redondinha. E a gente sabe que os gatos não apresentam a pupila em formato cilíndrico, e sim quase com uma linha, parecendo o colher de um dragão. Quando a gente viu o filme, a gente viu lá o dragãozão e tal. Enfim, isso tem uma função muito importante. Falamos aqui então da facilidade que os gatos tendem a enxergar, mesmo com a luminosidade baixa, pelo fato de eles apresentarem muitas células em formato de bastão, que vão conseguir captar diferentes intensidades de luz. Na verdade, isso é muito top de noite. Só que de dia, isso é quase que uma explosão de luz dentro do olho do gato. E para isso, juntando até com a questão do tapete lúcido, que a gente falou agora há pouco, isso intensifica ainda mais. Então o gato fica praticamente cego durante o dia, se ele não tivesse desenvolvido essas pupilas retráteis, que quase desaparecem quando estão à luz do dia plena. Na verdade, já repararam isso? De noite eles até abrem bastante a pupila zona lá, para facilitar a entrada de fótons, mas de dia aquilo lá praticamente desaparece, fica só uma linhazinha no olho do gato. E é exatamente aí que mora a magia dos gatos. Eles desenvolveram pupilas que elas conseguem realmente quase se fechar totalmente, evitando assim quase que total entrada de luz. Porque a gente sabe, né? A pupila no nosso olho, ela serve exatamente para isso, para facilitar a entrada de luz ou para dificultar a entrada de luz. E as pupilas funcionam exatamente igual um gargalo, né? Onde quando a gente quer que entre cada vez mais água numa garrafa, a gente abre o gargalo dela. Quando a gente quer que ela entre menos água, a gente fecha o gargalo dela, exatamente igual a pupila. E com pupilas iguais às nossas, a gente não consegue fechar quase na sua totalidade. Elas são muito redondinhas, elas vão sempre ter uma limitação ali. Já as pupilas em formato vertical, ficam praticamente uma linha, praticamente desaparecem mesmo. Se você colocar uma luz forte na cara do gato, não façam isso sem necessidade, tá? Ele vai praticamente desaparecer. Além de fechar o olho, obviamente, mas se você manter ele aberto, ele vai acabar fechando a sua pupila quase que na sua totalidade. E eu espero que vocês tenham gostado muito de conhecer mais sobre a visão dos felinos, dos nossos queridos gatos que vivem com a gente o tempo inteiro. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, acionar os seus notificações, deixar o like, deixar o comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo que tem um gatinho em casa. Vai que você consegue surpreender eles com uma informação nova, não é verdade? Pessoal, até as próximas e tchau, tchau! Tchau!